Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Quase que eu não lembro qual que é o canal, né? Porque a gente tá gravando aqui sentado no fundo como sócio de games, né? É, mas hoje é o 2.0 e estamos aqui por quê? Porque vamos reagir a vários vídeos antigos aqui do nosso canal 2.0 E isso é em comemoração a um ano de canal, né? Mais uma vez pra você Nessa data querida Não, não passou tanto assim Passou Passou uma ou duas semaninhas só, não três Passou quase um mês, gente No máximo seis semanas Imagina Dia 16 de agosto, é isso, Rafa? Nós fizemos um ano de canal 2.0 E aí a produção separou vários vídeos aqui pra gente reagir Vamos relembrar juntos, Ti? O Anderson disse que o Rafa estava rindo muito enquanto ele selecionava os vídeos Eu tenho a impressão de que são só os vídeos que acabam com a minha moral Porque se ele riu tanto, Gabi Coisa boa não deve ser Mas também se for pra selecionar vídeos que não acabam com a sua moral Não vai ter vídeo hoje Olha aqui, a gente começa com o primeiro vídeo do canal, né? Porque não podia deixar de ser A gente estava super empolgado nesse dia Quando a gente postou esse vídeo, deixa eu ver Dia 18 de agosto, ó 18 de agosto Primeiro vídeo foi transformando nosso banheiro em fidget toys Foi uma ideona, hein? Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E esse é o canal 2.0 Gostaria de uma pausa nesse momento O canal é que você vai encontrar desafios, blogs Nem da minha casa Eu pedi pra produção produzir esse vídeo pra gente Você não achou que era uma boa ideia Não achei Você não queria fazer Achei que não ia dar tão certo Mas deu Quer ver? A gente vai colocar 4, certo, Gabi? Com a cola quente, ó A gente passa só um pouquinho aqui, ó Aqui a gente tentando descobrir o que tá fazendo, né, Chi? E eu já economizando na cola quente, viu, Rafa? Desde sempre Deixa eu colocar esse pra fingir que eu tô fazendo algo Aí E eu desde sempre fingindo que tô fazendo algo Exato Ó como ficou bom Começamos a colocar aí, ó Na verdade, Gabi Nessa primeira fileirinha, assim Você olhando já dá pra perceber que não ia dar certo Claro que ia Ninguém ia perceber, Gabi Ficou bom Falou que ninguém ia perceber que ia ficar torto Mas acho que deu pra perceber, sim Não deu, não Quem pisou nesse daqui? Tem uma marca de tênis aqui, ó Aliás, várias Olha, aí já dava pra ver que ia ficar interessante Agora certo ou não, né? Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito, bonito ficou Agora, o que eu queria perguntar, Gabi Nesse momento, pra nós Era mais um vídeo que a gente tava produzindo Porque a gente já tinha começado o canal de games Nessa pegada de desafio Então a gente tava ali meio que em casa, né? Agora, pra produção, era tudo novo Como você tava se sentindo nesse momento, Rafa? A Tave Fala E como você se sente hoje, Rafa? Mais a Tave Fala Mais a Tave Fala Eu lembro que o Rafa achou que a gente ia fazer esse vídeo aqui em 15 minutos Eu lembro também Umas quatro ou seis horas Quatro horas Quatro horas Quatro horas pra fazer esse vídeo, gente De 15 minutos pra quatro horas é uma diferença aí, né? Acho que ele falou Tá aí, um bom jeito de ganhar dinheiro fácil Em 15 minutos, um vídeo E em meia hora, dois vídeos Já posso ir pra casa Mas não, Rafa Depois se arrependeu tanto, Caetano Não sei como ele ia aguentar um ano ainda aqui Olha só que maravilhoso Que besteira isso, Gabi Que besteira Gente Eu digo mais, hein? Que maravilhoso Isso daí ficou no nosso banheiro por pelo menos mais um ano, quase Até hoje deve ter resquício lá de... Quase a gente desce lá e dá pra mostrar as bexigas ainda na parede Vamos ver outros vídeos que a produção se pôr aqui, Chi? Esse é o da caixa, né, Gabi? Tem que enfiar a mão ali na lateral e descobrir o que tem dentro Primeira vez que a gente fez esse desafio no 2.0 Olha, a caixa nem tava tão bem produzida, hein? Agora a produção deu uma caprichada ali Tava vale mais de uma caixa, tá? Eles tavam aprendendo Tava aprendendo Mano do... Ai! Que isso? Achei que era um bicho muito A gente não sabia ainda do que a produção seria capaz É Não é que ela colocasse ali uma cobra venenosa? Sei lá, um rato morto Um escorpião Não sei Um pedaço de vidro Realmente, acho que isso foi o grande tchan dessa brincadeira Porque a gente não entendia ainda do que a produção era capaz, né, Gabi? Na verdade, até hoje a gente não entende Até hoje a gente não entende A gente tem medo ainda Esse dia eu acho que foi mais, assim, pra mim Olha lá Olha lá, gente Colocou uma pedaço de linguiça, véi Eita Credo, que isso Credo, Shirley Eu achei que era uma lesma Que isso? Gente Credo, o que que é isso aqui? É linguiça? Eu acho que é linguiça, meu também O Gabi sempre me copiando, né Ué, você fala primeiro Porque depois a gente até mudou as dinâmicas Porque o Gabriel é muito copião Ah, muito copião Eu já sabia que era linguiça Sabia nada Eu pensei, ou é lesma Credo Ou é linguiça Que mesmona, né É, então Lesma acho que não era Aham Olha lá, gente Viu? Quem disse que ele não coloca insetos? O Gabi morre de medo de barata, gente Eu não gosto Não é que eu tenho medo Eu tenho receio Ah! Tô tem medo É uma aranha de brinquedo Que treme Ah! Essa barata! E essa barata é muito boa Porque ela é muito real Ela é grandonona Ela só não é real Acho que pelo tamanho, né Porque pela aparência Ela é muito parecida E o Gabi morre de medo de barata Não, tem medo Tem receio Já falei É apenas um receio É medo Ai, gente Isso aí Ah, eu lembro Eu lembro dessa parte Olha agora Isso é muito nojento Ó, a cara da Shirley Tomou um susto Um negócio mole Nojento É, do Tem uma gosma em si O que é isso? A carinha dela A minha cabeça Ela é muito sugestiva Isso é de verdade Ela tem enjoo de verdade Eu pensei em tanta coisa Que podia ser ali Me dá ânsia, ó Vamos ver de novo Ela tem no ânsia O que é isso? Eu tenho um motor de boca Depois era algo tão simples Que era slime Sua mente viaja É Gente, minha cabeça Pensa um monte de coisa ruim Sai até lagrinhas nos meus olhos E eu tava bem preocupado com você Tava, claro O próximo vídeo É esse aqui, ó Presos na caixa Isso daí foi uma febre, né, Gabi? Muitos youtubers Fizeram esse negócio Da caixa Esse é o vídeo mais assistido do canal? Um dos mais Um dos mais, né? Um dos mais assistidos do canal Por quê? Por quê? É a gente se dando mal o tempo todo É por isso Vocês estão presos na caixa misteriosa Dos 100 botões Apenas um botão Liberta vocês dessa caixa Esses botões não funcionam Não, não funcionam Isso aí é tudo yoyo Mas nenhum botão de nenhum youtuber funciona também Porque o nosso ia funcionar Aí apertou o botão Você tá ouvindo? Oi, Lúcia Falou com festa Falou com festa Confete Confete Cai o confete na cabeça da gente Levanta uns galos É, mas jogou uns 4, 5 confetes só Foi Eu achei que a produção ia virar um balde confete O que era bom era pouco Isso Agora que era ruim A produção deve ter comido metade dos confetes Com certeza E jogou outra metade Aliás, esse confete durou mais de um ano Até hoje Apertou outro botão Confete Ah, ainda bem A Julia achou que era confete de chocolate A Julia achou que era confete de chocolate A Julia disse que a produção ia escolher ótimos trechos Por que você não mudou o nome, hein, Rafa? Era de propósito, Rafa? E ela com a boca Vou comer tudo Vou te falar, gente Que esse desafio da caixa Também foi assim Porque caiu confete no meu cabelo Nossa, sério? Depois vamos ver o que mais joga aí Vamos ver Foi difícil limpar, né? Foi Ó, já tinha farinha na minha cabeça Ah, é Isso aqui Ah, isso me parece bom Meleca verde Meleca verde A Shirley apertou o botão E eu que recebo a meleca verde Super justo Porque a produção começou a trocar aí as coisas Aí eu já percebi que a máquina estava meio destabilizada A máquina da cabeça do Rafa, né? Nossa, que meleca, Gabi E é verde, hein Agora ele falou direito Por que você caiu no marco? Confete tinha pouco Confete de chocolate Sim Mas meleca A parte boa é que essa meleca, ela é quentinha Tem marshmallow na minha cabeça Penas de galinha? Nossa Ai, não tem ninguém Nossa, mano Isso deu um trabalho pra tirar Tá Gente, isso pra tirar Vocês não tem ideia Gruda na meleca Gruda no confete Gruda no marshmallow Tupi o ralo Tupi o ralo É que vocês não veem depois, né, pessoal? Mas o ralo Deu um trabalhão pra desentupir aquele negócio Péssima ideia de vídeo, viu? Insetos Que? Inseto? Como assim? Rafa? Nossa, inseto de verdade Eu não confio no Rafa Você achou que ele ia jogar inseto de verdade? Eu tô sempre achando que o Rafa vai dar um jeito de fazer alguma coisa Eu não sei, gente Olha a nossa situação aqui Pra garantir, apertou três Prepare-se para a saída Prepare-se para a saída A gente tá inteiro sujo A gente nem apertou o botão Olha isso, Gabi O cabelo Olha seu cabelo Olha seu cabelo Rafa Tô ficando com raiva do Rafa É Isso deu um trabalho pra tirar Gente, vocês não têm ideia Porque assim Os vídeos, eles não são só o durante Eles são o antes Durante E o depois Então o vídeo desse aí Leva, sei lá, também Umas quatro horas É, vixe, bastante Esse é o próximo vídeo E a gente tá o quê? Fazendo aquilo que a gente mais sabe Slime Vamos ver o que a produção separou Eu preciso de bicarbonato, produção Não pode, Rafa Claro que pode E agora, pessoal Vem o grande segredo do Flan Nossa Nessa época ele não jogava ainda, né? Então, maravilhoso É aí que eu acho que eu descobri Uma das coisas mais lindas desse canal Eu acho que aí foi o marco inicial Da minha paixão A espuminha da alegria Porque primeiro, olha Era só pra gente usar ali Pra fazer o slime Mas eu percebi que ela Tinha muito mais funções Do que apenas fazer slimes Gabi, olha o que você tá fazendo Não tem problema Foi bem na testa dela certinho Claro que a testa é a maior coisa que tem ali E era difícil Mas, olha Gabi, olha só E eu com uma cara de Isso foi muito bom Porém, eu acho que ela está muito nervosa E a sua cara? O Gabi, depois que pegou essa espuminha Ele e a produção Chama de espuma da alegria Da alegria de quem? Deles, né? É muito legal que ela tem essa espuminha E se você percebesse Antes eu tava lendo o rótulo Pra ver se era a tóxica Que bom, né? Olha só Olha eu disfarçando, olha Olha eu lendo Olha eu disfarçando Parece pela sua segurança, né, meu amor? Claro Depois que eu vi que podia Mas acertou meu olho Você não leu, por exemplo Você leu o rótulo antes de jogar Claro que não Se você já tinha jogado Você me deu a mal pra fazer o mesmo Para de graça e faz seu negócio aí Você viu o que ela fez? Como que tá o seu? Aí agora minha mente só tava assim Eu não quero mais slime Quero só espuminha da alegria Quero só jogar na Shirley Eu vou deixar o cabelo igual o do Kiko Sabe aquele episódio Que o Chaves vai barbear o Kiko E taca espuma na cabeça dele A edição vai colocar a foto, ó É assim que eu queria deixar a Shirley nesse momento Põe mais esse aqui, ó Gabi Ai que raiva Aí eu descobri minha alegria, né, Xi? E como terminou esse vídeo? Produção, a textura dela tá toda zoada Não tá nada Não, não merece Olha aqui Garrafa 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 Deixa o seu like Ai que graça, Gabi Eu não tô fazendo nada Só tô segurando O vídeo era pra ter terminado já Mas ninguém tinha coragem de terminar esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito O que é? Ó Eu nem joguei Você tá doida? Garrafa O que você tá fazendo na casa? Ó, eu tô ouvindo Você tá com o doido do meu ouvido Eu não tinha pra onde fugir Eu tinha a parede ali do meu lado E você que jogou primeiro E o castigo da produção é limpar, né? Como se não bastasse toda aquela sujeira É claro que a produção gosta muito de fazer isso com a gente, né? Gosta A produção gosta de vídeos que sujam Por quê? Porque vocês gostam desse tipo de vídeo Fica escrevendo nos comentários Aí a produção vai lá, pega a ideia, traz aqui E é isso que acontece Agora que o vídeo é de torta na cara Eu não gosto da torta na cara Fica com cheiro na barba É verdade, fica mesmo Cara do Gabriel Nossa, que gelado O Gabi só não gosta por isso É uma péssima ideia fazer a torta na cara com chantilly Porque fica um cheiro Mesmo depois do banho Ou será que eu não tô tomando bem direito? Pode ser Porque aí já é exagero, né? O Rei Leão Mufasa é tio do Simba Verdadeiro Falso Pode ver que eu fiquei bem triste Eu não gosto de fazer essas coisas na chantilly Porque ela fica brava Ela fica chateada, né pessoal? E aí meu casamento fica o quê? Em jogo aí É abalado E eu tô bem preocupado, ó Dá pra ver Vai Tá preparada? Tô No três eu vou Um Ó, eu vou com cuidado Vai nada Quase me sufoca Você babá é pior pra você Só precisa saber Ai meus cílios A gente sempre com problemas nos cílios Começamos pelo cabelo Pra ficar bem bonito Eu me vingo Aí foi um erro meu que Não foi Realmente eu peguei sem querer no seu cabelo Não foi Ele fala ainda que vai pôr no cabelo Eu tenho certeza que eu me vingo Acho que ele falou Gabi, cuidado com o meu cabelo Sim Opa, não tomei Vamos ver a revanche Nossa, o outro formato Vai ser minha vida agora Calma A vingança nunca é plena Mata alma e é envenena Coelhos são roedores Verdadeiro Falso Mentira Nossa, Gabriel Falso? Falso? Porque coelhos não são roedores Eu já não sabia De novo Ela não é categoria roedores Então foi falso Não é produção A Shirley não queria saber justificativa Ela só queria jogar em minha torta Mas eu fui com várias com dó Eu tô risada da mesma coisa Né? Porque é a mesma idiotice Você sabe que é verdade 1, 2, 3 e Ai, ó Olha, olha o meu cabelo Olha Ai, mano Shirley, Shirley Quem concordou com esta tortada Já escreve aí nos comentários Isso é muito Shirley, concordo com a tortada no Gabriel Escreve essa frase aí Gente É muito ruim tirar isso do cabelo Esse vídeo é um tipo de torta na cara Mas é diferente Porque esse é uma torta na cara Que a gente mesmo se dá, né? Tinha uma chave escondida ali no meio da torta E a gente tinha que encontrar a chave Sem usar as mãos Ou seja Só colocando a cara ali na torta Valendo Vai! Nossa Ai, meu Deus Ai, eu não consigo Mano Não, 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 não Olha o que você tá fazendo, Shirley Ai, que lojeira Gente, era pra esfregar a cara ali na torta Não era pra comer A Shirley, ela comia a torta Cuspia Não, é que eu comecei a fazer com a língua, não foi? Eu comecei a fazer com a língua Mas não dava certo Porque começava a vir na minha boca Mas não é com a língua Era pra procurar com a cara Ai, eu devia ter feito isso Não dá mais, eu faço esse, viu, Rafa? Ai, sua torta, Shirley Ficou toda babada Ó, eu tô fazendo do jeito certo Fazendo do jeito também Mas eu fico esfregando sua barba O que foi? Tá com nojo agora de novo Eu tô até saindo lágrima do meu olho Não vai dar pra continuar Não vai dar Não vai dar Não, eu posso Fica vendo a bobagem que você fez Não vou ver Ó, olha Ah, véi, não, não Ah, véi, outra argola Não é possível E eu fiz tudo isso pra achar o quê? A chave? Não, a argola Que quase matou a gente A produção jogou umas argolas junto ali no meio Perigosíssimo Perigosíssimo, gente Eu não sei como eles ainda estão com a gente nesse um ano Não sei também, Gabi Inclusive a gente pode mudar isso nesse próximo ano que vai começar Vem, esses aí foram os trechos que a produção separou Tem mais algum? Não, agora eu vou trazer uma espuminha e umas tortinhas Não, não vai nada, Rafa Isso, vamos encerrar com a espuminha da alegria, né, Rafa? Não vamos, porque nós temos mais vídeos pra gravar Mas a gente quer agradecer vocês por esse um ano Foram 365 vídeos, né, porque tem vídeo todo dia aqui Mas foi muito legal e muito obrigado por vocês, família Gacha, estarem aqui com a gente E continuem com a gente porque a gente promete trazer muito mais coisas pra vocês A gente tá sempre trabalhando pra isso Inovando, inventando E a gente conta com a colaboração de vocês E também fazer um pedido, Gabi Você pode não ser inscrito nesse canal E aí, se inscreva no canal, por favor, pra ajudar a gente É isso aí, queria agradecer todo mundo que ajuda a fazer esse canal maravilhoso O Rafa, o Anderson, os nossos editores, Gabi e o Reuter Também tem o Everton que faz a Thumb E tem a Kellen também, que faz os cortes aí pra gente Exatamente Se você não segue também esse canal, é Gabriel e Shirley Cortes Obrigado a todo mundo Um beijo, até o próximo vídeo Tchau